Tá gravando já? Doideira, né? Tem tudo a ver com a tua vida sentimental. Fica aí. Isso aqui é um fogo de gelo. E aí? Pena que não tem um martelo. Não é o que vai entender. Já vou orar, vamos orar. Prepare um copo com água. Ui, você vai entender, né? Vamos lá. Forte, viu? Te abençoa muito. Marido e mulher, pensa. Dois gelos, duas pedras. E a pergunta é... Normalmente, quando tá assim, a tendência é ficar mais gelo ainda. Só tem uma maneira disso aqui mudar. Se um dos dois se quebrantar. O homem ou a mulher. Quem vai ser o que vai... Todo respeito, viu? Ó. Quem vai se quebrar primeiro? O homem ou a mulher? Quem vai se quebrar esse gelo primeiro? Eu tô falando isso porque... Já vou orar pela quebra da maldição, mas o mal quer justamente isso aqui. Quem é que vai se quebrar o 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 gelo? Quem é o mais forte? Quem é o mais forte? É o que cede. É muito difícil ceder. Normalmente, no meio de um casal, o outro fica esperando que o outro reconheça. Se você quer a bênção de Deus na tua vida amorosa, você não pode ficar esperando que a outra pessoa ceda para você ceder. Agora que eu vou num ponto que você vai falar, não, bispo, não tô ouvindo isso não, mas você vai ouvir. Mesmo que a outra pessoa esteja errada e você com a razão. Mesmo que a pessoa esteja errada e você com o quê? Com a razão. E normalmente quem tá com a razão fica só esteroma. Peraí, já tá quase na hora de dormir e ele ainda não quebrou o gelo. E aquilo ali às vezes perdura por dias. Isso abre uma brecha para o mal. Isso abre uma brecha para o mal. Eu senti que alguém precisava ouvir isso. Alguém precisava ouvir isso. Tive a glória a Deus. Vou colocar aqui. Alguém precisava ouvir isso hoje. Isso acontece em relação a você e a sua filha. Você não pode esperar que a sua filha venha quebrar o gelo com você. Quem é o mais forte? Quem vai quebrar o gelo primeiro? Quem vai quebrar o gelo primeiro? Meu Deus! Quem vai quebrar o gelo primeiro? Quem vai quebrar o gelo? Alguém precisava ouvir isso. E muitas das vezes, a pessoa que quebra o gelo, ela tá aqui. A pessoa que quebra o gelo, ela consegue fazer isso. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela sobe, ela vem e puxa outra pessoa para o nível dela. Quem não quebra o gelo, quer que você desça para o nível daquela pessoa. Você tá entendendo, meu velhinho? Isso em relação a seu filho, a sua filha. Isso em relação a sua namorada. Ou namorado, ou a pessoa que você tá tendo contato. Você tá conhecendo uma pessoa. Então, seja você a quebrar o gelo. Amém? Alguém precisava ouvir isso. Ou de repente, você diz assim, bispo, eu não tô passando por isso agora. Mas você que é solteiro, você vai ter alguém na tua vida. Deus vai te abençoar com uma pessoa. E você vai se lembrar do gelo. Porque tudo que você ouve é de Deus, o Espírito Santo guarda no teu coração. Você quer ficar guardado. Isso vai servir, talvez, não agora, mas lá na frente. De repente, não vai servir com uma pessoa amada, mas vai servir com uma amiga ou um amigo. Vai servir com um filho, com uma filha. Pode ter certeza. Você vai usar isso. Você vai quebrar o gelo. Eu vou falar, eu vou quebrar o gelo. Amém? Nós vamos agora fazer a poderosa oração da quebra da maldição. Eu vou orar forte. Para que todos os levantes do inimigo caiam por terra. Inclusive, eu vou mostrar para vocês. E quando eu orar, esse mal... Conversei com uma moça hoje, ela falou, bíceps, eu tive um sonho com pessoas mortas, pessoas que já morreram, arrancando meus dentes. Isso aí é um sonho gravíssimo. Isso aí é um sonho e nós falamos para ela que isso aí é coisa feita para destruir o relacionamento, para destruir a sua vida sentimental. Tem trabalhos que são feitos para que a outra pessoa não seja feliz, para que você não seja feliz. Se alguém estiver fazendo alguma coisa contra a sua vida, esse mal vai ser quebrado. Esse mal vai cair por terra. Vai cair por terra agora. Eu vou estender as minhas mãos, eu vou pegar o óleo, como sempre tenho feito. Vou colocar nas minhas mãos a gota e você vai olhar para cá. E quando eu estender as mãos e você olhar para cá, esse mal que está na sua vida, esse levante que está na sua vida, ele vai ser quebrado, vai ser destruído, vai ser arrancado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você recebe, você toma posse, meu velhinho, diga, eu recebo. E eu creio que quando você olhar para a minha mão, esse mal vai ser arrancado da sua vida. Eu coloquei a minha aliança aqui dentro, consagrando esse óleo, para que toda a maldição da sua vida seja quebrada. Amém? Olha aqui para a minha mão. Olha para a mão do bispo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, quebra o mal, o mal que se levantou contra esse casal. Quebra essa maldição, meu Deus. Passa o teu poder na vida dele, na vida dela, na vida desse casal, meu Deus. E arranca todos os levantes do inimigo, toda obra maligna, tudo que fizeram, estão fazendo, seja quebrada agora. Que todas as amarras, todo impedimento, tudo que impede essa pessoa de ser feliz com alguém, toda pessoa que se aproxima dela dá errado. Até o que é para dar certo dá errado, porque existe o mal escondido. O Senhor, meu Deus, é o Deus que revela o oculto e o escondido e o profundo. Então, revela o que está sendo feito, o que já foi feito, seja quebrado. Passa o teu poder, meu Deus, nos quatro cantos da vida sentimental dessa moça, desse rapaz, desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que tem pedido a ti, meu Deus, a quebra de maldição. Me ordeno que todo o mal, todos os levantes do inimigo, em nome de Jesus, sim! Meu Deus, eu oro nesse momento. Dá sabedoria para essa moça, dá sabedoria para esse rapaz, dá força para esse homem, para essa mulher. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a ser feliz no amor, que essa pessoa realize o seu sonho, que o sonho seja realizado. Eu declaro a vitória, eu declaro a bênção em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, eu recebo, diga, eu tomo posse da minha vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agora orar pelos nomes, hoje mais pessoas colocaram os nomes aqui, e quem mandou nesse período, daqui a pouco a minha esposa vai colocar os nomes aqui, e eu estou dormindo aqui. Imagina o bispo, acordo de madrugada, e eu coloco a mão. A Bíblia diz que na cabeça do justo a bênção. Na cabeça do justo a bênção. E a bênção que é na minha vida sentimental, eu declaro que esteja na sua. Meu Deus, eu abençoo os nomes que estão aqui no meu travesseiro, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar essa moça, esse rapaz, esse casal, essa viúva, essa pessoa que está em busca do amor, da felicidade. Que o Senhor venha, meu Deus, realizar o desejo do coração. Diga que assim seja e assim será. Abençoo as pessoas que fizeram o voto, a sua semeadura no valor da idade. Meu Deus, e aquelas que dizem, meu Deus, que estão nessa fé, que ainda vão participar. Eu peço que o Senhor venha a dar vitória. Que o Senhor venha a ser glorificado. Prepara o testemunho dessa ovelha. Prepara o testemunho dessa ovelha. E vai ficar sabido que o Senhor é Deus. Diga que assim seja e assim será. Diga glória a Deus. Eu tenho dito, minha ovelhinha, você que sente no coração de fazer, faça. Porque Deus vai honrar a sua fé. Se você diz, bispo, eu não sinto no coração. Você só participa da oração e não tem problema nenhum. Você não precisa participar. Amém? Mas se você sente de Deus, você vê isso como uma oportunidade. Poxa, está ali o bispo dormindo sobre esse travesseiro. Eu vou agarrar essa oportunidade. E você vai ter o seu nome e da pessoa amada. E se você é solteira, o seu nome é aqui. Viu? Pega um copinho com água. Eu sempre consagro a água. Para quando você beber dessa água, haja uma restauração. Deus venha fechar aquela ferida. As mágoas. Dores antigas. Remorso. Ressentimento. Traumas. Pegue a água. E olhe comigo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Beba o primeiro gole no nome do Pai. Beba o segundo gole no nome do Filho. Beba o terceiro gole no nome do Espírito Santo. Minha ovelhinha, nós estamos nesse mês de março, na quebra da maldição da vida sentimental. Uma vez a maldição sendo quebrada, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. A maldição é quebrada, a bênção chega, a bênção entra na sua vida. Muitas pessoas, elas não são realizadas porque sofrem uma maldição hereditária. O que os pais sofreram, elas sofrem. O mal que vem lá de trás. Lá de trás. Os pais sofreram com esse problema, separação, abandono. E essa pessoa vem vivendo as mesmas marcas do que os seus antepassados viveram. Por isso nós estamos realizando a quebra da maldição. Amém. Escreva aqui embaixo nos comentários o teu nome e do lado a maldição será quebrada. Escreva com fé. A maldição será quebrada. Aleluia. Amém. E não esqueça de compartilhar essa oração. Compartilhe essa oração no seu status. Alguém vai assistir essa oração porque você fez o papel de evangelista. E eu falei isso hoje na oração do trabalhador de manhã. Que o mesmo carinho que você tem em evangelizar, em compartilhar, é o mesmo carinho que Deus vai ter com a sua casa, com a sua família. Amém. E aí dos seus contatos, tem uma setinha aqui embaixo, compartilha para sete pessoas dos seus contatos. Tá bom? Respira fundo. Diga, eu recebo. Diga, eu creio. Diga, eu tomo posse da minha vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. E até lá.